Você sabia que a Rockstar já fez jogo para o Nintendo 64, para o Atari e outras plataformas dos anos 80? Eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou contar a história da Rockstar antes de se tornar a Rockstar que a gente conhece. Antes, ela nem se chamava Rockstar, cara. E eu vou explicar tudo pra vocês até o sucesso da franquia GTA, culminando no GTA VI. Então senta aí e curte essa história da empresa que tem a franquia mais importante da história dos videogames. Rockstar Games, também conhecida como Rockstar New York e anteriormente chamada de BMG Interactive, é uma produtora e publicadora de jogos eletrônicos fundada em dezembro de 1998. Ela é conhecida por ter criado grandes nomes dos jogos eletrônicos. Tais eles como Grand Theft Auto, Red Dead, Midnight Club, Bully, Max Payne, Manhunt e outros jogos incríveis que ficaram na memória de muitos jogadores. Também é formado por vários estudos que foram comprados, renomeados e estão sendo construídos pela própria empresa. A Take-Two Interactive é dona da Rockstar atualmente, tendo o controle total da mesma. A sede da Rockstar está localizada na Broadway, de Noho, em Nova York, como parte dos escritórios da Take-Two. E é onde os departamentos de marketing, relações públicas e desenvolvimento de produtos estão. A filosofia da empresa começou lá atrás com o Dan Hauser e o Sam Hauser, os caras que foram os pioneiros na época da Rockstar e trouxeram franquias incríveis pra gente. A filosofia deles é justamente evitar intencionalmente o desenvolvimento de jogos de tiro em primeira pessoa. Segundo eles, eles estão evitando deliberadamente isso agora e pra sempre. A ideia da empresa é criar jogos ao estilo Max Payne 3 e até mesmo a franquia Grand Theft Auto. Só que pra continuar a falar um pouquinho aqui da Rockstar, eu tenho que voltar lá atrás e, de fato, do começo. A Rockstar antes se chamava, como eu disse pra vocês, BMG e até mesmo DMA Design, que era uma desenvolvedora britânica de jogos eletrônicos que foi fundada na cidade de Dundee pelo desenvolvedor David Jones e é hoje sediada em Lely Street, em Edimburgo, na Escócia, tendo como seu atual presidente Aaron Garbutt. Isso atualmente quando ela virou a Rockstar North, que é subsidiária da Rockstar Games. Na década de 1980, o DMA Design, que era o nome da empresa, que, aliás, foi o nome que foi retirado dos manuais de programação do computador Amiga e significativa Direct Memory Access, que seria acesso direto à memória. Embora alguns funcionários dissessem de forma bem humorada que significava doesn't mean anything, ou seja, não significa nada, em tradução livre. A galera brincava um pouquinho com o nome lá dentro da empresa. Nos anos 1988 e 1989, a DMA e a inglesa Psygonesis desenvolveram os jogos Menace e Blood Money, jogos de tiro ambientados no espaço que logo chamaram a atenção do público e da crítica. O Amiga era o computador mais popular da Europa naquela época, e, obviamente, foi o primeiro a receber as versões desses jogos que ainda tiveram versões para o Commodore 64, DOS e Atari. Então, na timeline da Rockstar, temos a DMA com seus primeiros jogos, sendo eles o Menace e o Blood Money. Na década de 1990, a virada veio com o jogo chamado de Lemmings, um jogo simples, cujas vendas alcançaram a marca de 20 milhões de unidades em 21 sistemas diferentes. Realmente foi insana a quantidade de vendas se comparado com hoje, né, cara? Tem jogos que não conseguem nem chegar a 10 milhões hoje em dia, imagina na época, incluindo eles computadores e consoles, esse número de vendas, tá? Praticamente todos os consoles mais populares da década de 1990, como o SEGA, Nintendo, tiveram versões desse jogo. Nos anos seguintes, os esforços da empresa permaneceram voltados para o jogo e suas continuações. Também tiveram outros jogos que apareceram na época. Um deles foi o Walker e também tivemos o Hired Guns. E outras versões também do jogo Lemmings foram lançadas algum tempo depois, só que por outra empresa. O jogo Unirally, que foi lançado nos Estados Unidos como o nome de Uniracers, foi o primeiro jogo da empresa a estrear em console, e não no Amiga, que seria aquele PC lá que era popular. O console foi o Super Nintendo, exatamente. Esse jogo foi distribuído pela Nintendo e marcou o fim da parceria com a Psygonis, que foi comprada pela japonesa Sony. Então a Sony comprou uma empresa que a Rockstar, antes, chamada DMA, era parceira, que era a Psygonis. Após lançar alguns títulos para o console 3DO, a DMA foi convocada pela Nintendo para entregar uma espécie de Dream Team, seria uma equipe dos sonhos, basicamente, em tradução livre, que seria uma junção de empresas desenvolvedoras de jogos para o console Ultra 64, depois que foi mudado para a Nintendo 64. Ao lado de outras empresas como a Rare, Paradigm, acho que é assim que se fala, Midway Games e LucasArts. Com essa parceria, a DMA produziu vários títulos para o Nintendo 64 exclusivo, e o primeiro deles foi o Body Harvats. Depois de um tempo, a empresa passou para o selo de BMG Interactive, e desenvolveu o jogo Grand Theft Auto para PC e Playstation 1. Então o GTA, o primeiro GTA, não foi a Rockstar que fez, foi a BMG Interactive. O jogo utilizava o mesmo esquema do Body Harvats, em que o jogador podia controlar qualquer veículo disponível no ambiente, mas era 2D nesse caso. O jogo se tornou, obviamente, um sucesso estrondoso, chamando a atenção e gerando muita controvérsia também, por conta da violência que apresentava. E aí chegamos finalmente na década de 1990, onde em 1997 a DMA foi comprada pela distribuidora chamada Gremlin Interactive, com Jones assumindo o papel de diretor de criação de ambas as empresas. Passou-se o tempo com algumas versões diferentes dos seus jogos já lançados, e em 1999 a Gremlin foi comprada pela distribuidora francesa Infogrames por 24 milhões de libras esterlinas. No entanto, havia um acordo pré-existente já entre a DMA e a BMG, e esse acordo fez com que, com problemas financeiros, a empresa teve que mudar de nome para Rockstar Games, e se tornou uma subdivisão da Take-Two. E aí, cara, o resto foi só sucesso de lançamentos pela Rockstar junto com a Take-Two, com várias franquias. Vindo para o lado da Rockstar, agora voltando para a timeline Rockstar, a gente teve vários jogos que foram conhecidos pela galera. Teve também um jogo chamado Smuggler's Run, que eu não sei se vocês conhecem, é um jogo que foi lançado em 2000 até 2002. A Rockstar tem várias empresas que são subsidiárias dela, presentes em vários países do mundo. A gente tem a Rockstar Dundin, Rockstar India, Rockstar Leeds, Rockstar Lincoln, Rockstar London, Rockstar New England, Rockstar North, que é uma das mais conhecidas, Rockstar San Diego, Rockstar Toronto, e também tem alguns estúdios que já existiram, que são estúdios anteriores, que foi a Rockstar Vancouver, que finalizou as suas atividades em 2012, e a Rockstar Vienna, que terminou suas atividades em 2006. A Rockstar Vancouver fez aí o Max Payne 1 e o Max Payne 3, foi a que desenvolveu isso, ajudou a Rockstar a desenvolver, junto com o Bully também. E a Rockstar Vienna, que era conhecida anteriormente como a Nel Software, eles fizeram aí um pouco também do Max Payne, ajudaram a desenvolver, e também fizeram o jogo Manhunt 2, ajudaram também a desenvolver. Eles encerraram suas atividades no dia 11 de maio de 2006. Tirando o Smuggler's Room, que eu acho que pouquíssima gente conhece, tivemos Midnight Club, que foi lançado aí em 2000, no ano 2000, é uma franquia mega conhecida, que tiveram vários jogos, como Street Racer, e o mais famoso deles, o Midnight Club 3 Double Edition. Também tivemos o Max Payne, que é uma franquia gigantesca, que vai ter agora os seus remakes, sendo feito por outra empresa, né? Fora isso, franquias de terror, que foi desenvolvida aí por várias empresas, cara. Foram cinco equipes fazendo, Rockstar Norte, Viena, London, Leeds, Toronto, isso tudo desenvolvendo o Manhunt. Fora outras franquias que eu não preciso nem falar. Red Dead, né, que tivemos Red Dead Revolver, Red Dead Redemption, One Dead Nightmare, que é uma DLC do Red Dead Redemption, e agora há pouco, em 2018, o Red Dead Redemption 2, que perdeu o jogo do ano para o God of War, mas que, pra muita gente, é o jogo daquele ano, cara. É um jogo fantástico, com notas de 97 de 100. É realmente absurdo. Tivemos também um jogo mega polêmico, que foi o Bully, como eu disse pra vocês também, e chegamos em GTA, que eu já trouxe um vídeo aqui recente pra vocês, com toda a história da franquia GTA. Se você não conferir esse vídeo, tem no card aí, também vai estar aparecendo no final aqui do vídeo, numa telinha pra você clicar, e o GTA VI, que é o mais importante da história, o jogo mais aguardado da história dos videogames, e realmente tá quebrando todas as barreiras. O jogo nem teve trailer lançado, já tá quebrando todos os recordes, é realmente muito absurdo. Sucessor da franquia, que deve ser lançado em 2024. Atualmente, a Rockstar Games, que é subsidiária da Take-Two, ela tem o valor atual de mercado de 20 bilhões, ok? Além da Rockstar, a Take-Two ainda tem outras marcas, como a 2K, a Private Division e a Zynga. Só que a Rockstar sendo uma delas a mais importante, obviamente. São uma das empresas mais poderosas do mundo, e eu diria que esse valor de 20 bilhões está agregado mais no valor da marca de fato. Se você for colocar valor de franquias, aí esse valor sobe absurdamente, cara. Porque só o que o GTA V conseguiu fazer, vender mais de 1 bilhão em 3 dias, você fazer 1 bilhão em 3 dias no mercado de entretenimento, é uma coisa que é incabível hoje em dia. E só a Rockstar conseguiu fazer. E com o GTA VI, com toda a certeza, ela vai quebrar esse record e deve diminuir ainda mais essa margem. Somente o GTA V vendeu 190 milhões de unidades, ok? Somente o GTA V. E a franquia GTA tem um total de 380 milhões de unidades, isso com números desatualizados. Esses números foram divulgados em 2022. Então, essa foi a história da Rockstar. Tudo bem que eu não falei especificamente aí de cada jogo, até porque senão esse vídeo teria mais de uma hora. Mas eu passei pelas principais coisas e principais histórias da Rockstar Games, trazendo aí os seus jogos e também como que foi que começou. Porque o Sam Houser e o Demhouser, eles são pessoas muito importantes, mas isso não começou exatamente com eles. Começou lá atrás com a DMA Design, depois pra BMG, até chegar na Rockstar e a Take-Two. Foram mudanças aí muito importantes para o mercado, que hoje culminou nessa empresa poderosa, que revela o jogo mais aguardado da história num tweet. É bizarro isso. E eles conseguem ainda assim bater recorde. Essa é a Rockstar e essa foi a história da empresa. Comenta aqui embaixo, opinando de vocês, sobre isso. Se você não conferiu os outros vídeos que eu já trouxe aqui no canal, tem história aqui do God of War, um resumo de toda a história do God of War 2018. Tem todo o resumo da franquia God of War, um vídeo que tem mais de uma hora aqui. Teu mega trabalho na época, é um vídeo também bem bacana, vai lá conferir. Além desse outro vídeo que eu trouxe, a história da franquia GTA também. Falando somente sobre GTA. Esses vídeos estão aparecendo na tela pra vocês, também vai ter o link aqui na descrição. Fiquem com Deus, aguardo vocês nos próximos vídeos. E foi.